Da piscina, sim! Não dá, não! Mamãe! Beijo! E eu tô bem no filme? Ele queria filmar as meninas comendo banana, mas o Victor fez banana com dança de leite no prato, daí não era isso que ele queria. Ele queria banana inteira, assim. Ah, você acha que não cabe mais a piscina aí? Hum...